E nós aprovamos esse projeto que obriga a divulgação de alerta sonora contra o racismo em eventos esportivos e culturais, que é a Lei Vinicius Junior. Não só por ele ser um atleta hoje famoso, mas a gente vê que a compreensão em qualquer situação é independente. E o que nós vemos? Que esse projeto trabalha. A lei obriga a divulgação de alertas sonoros com o objetivo de conscientização contra o racismo em eventos esportivos e apresentações culturais. A obrigação se refere também nesse artigo que será somente para locais que possuem estrutura sonora ou que seja realizada a montagem de equipamentos de som temporário. Também entende-se que em estabelecimentos privados que promovam eventos esportivos e apresentações culturais. O alerta sonoro a ser divulgado deve conter os seguintes termos. Eu digo não ao racismo. Eu digo não ao preconceito. Eu digo sim ao amor e ao respeito. Por uma cascavel livre de racismo e preconceito. É o que nós vemos. O alerta sonoro deve ser transmitido antes do início oficial de eventos esportivos e apresentação cultural. E durante seus intervalos, caso ocorra. Mas veja bem. Qual que é a importância de nós colocarmos esse projeto de lei? É para nós darmos notoriedade. Importante. Bete Leal, quero parabenizar novamente, Bete. Muito importante. Hoje toda a tramitação é um dia emblemático. Juntamente com o vereador Edson e os demais vereadores. Somos uma única força. O nosso sangue da mesma cor. O nosso amor tem que ser levado muito maior. Tem uma frase que a gente vê, de Mandela, que ele diz o seguinte. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas, preciso aprender. E se pode aprender a odiar, pode ser ensinado a amar. Então, esse ensinamento é de suma importância. Vamos ensinar a amar, respeitar cada um na sua vibe, cada um na sua área.